Vamos para a reflexão? Reflexão do dia, desta sexta-feira, Dia Internacional das Mulheres. Rafael Noleto. Uma mulher, quando reconhece sua força, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. Que bonito, né? Na nossa sociedade, e isso tem que ser dito, as mulheres são muito mais fortes que os homens, em muitos sentidos, né? Não a força, quando a gente pensa em força, a primeira coisa que vem é a força física, né? A mulher é muito mais forte na sua resistência, na perseverança. A mulher é muito mais resistente na perspectiva, nos ideais, nas conquistas. A mulher sempre é mais forte que o homem. Isso é fato, né? Não só pela maternidade, mas justamente pela visão, né? O homem é muito pragmático, mediatista. Isso era característica do homem. A mulher não. Ela sabe apreciar, ela sabe esperar, ela sabe planejar. E planejar, e planejando, ela consegue seguir o que foi planejado. Essa diferença é muito positiva, né? Que as mulheres sempre nos propõem, é da natureza. É inevitável isso, né? Então a gente tem que aprender muito com as mulheres. Todo ambiente onde a mulher, como profissional, está ali a trabalho, é sempre muito mais dedicado. Em todas as áreas, gente. Em todas as áreas, né? Você pensar a atuação da mulher hoje, né? É ilimitada. A mulher... Eu digo hoje, né? Quer dizer, deveria ser sempre, né? Eu digo hoje, porque durante o período da nossa sociedade, houve sempre essa limitação, sem o porquê, sem o porquê existir. Limitando as mulheres. E eu acho que esse tempo já não pode, nunca deveria e não pode mais existir. A mulher pode estar onde ela quiser. E quando nos traz realmente essa reflexão, e é isso, né? A mulher pode estar onde ela quer estar. Na maneira que ela quer estar. O dia que a gente conseguir. Porque na verdade, a única fronteira são os homens. Não são as mulheres. São os homens. Os limites, as fronteiras, quem coloca ainda numa sociedade patriarcal, machista, somos nós. A partir do momento que a gente começar a entender essa igualdade no gênero, respeitando isso da maneira que deve ser, a gente vai ter um mundo muito melhor. Muito melhor. Então, essa reflexão é para todos nós. É para a sociedade. Uma mulher, quando reconhece sua força, e tem, e existe, e é superior à do homem, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. Para todos nós. Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora. O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? O que é 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 o que é? Obrigado.